Bom, agora nós estamos aqui para falar com o Marcelo, porque é tarde o espetinho cantando e ele vai dizer quais são os regulamentos, o que está procedendo, como está agindo nessa pandemia que nós estamos enfrentando. Como está, Marcelo? Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui, né, em primeiro lugar, com muita fé em Deus, para não afetar ninguém da nossa família, né, com as restrições também, né, o pessoal sempre mantém as mãos higienizadas, usando máscaras e pedindo a Deus para livrar todos, né. Tem uma incidemia que pega todo mundo se tiver imunidade baixa, se a pessoa não se prevenir, né, que é a principal causa disso, a prevenção, a gente tem que meter o protocolo. E estamos aí ajudando o município, ajudando uns aos outros, né, para que passe logo essa fase, né, dessa epidemia, né, porque a gente não pode brincar, coisa séria, e temos que se prevenir o máximo, né. E se nós orientamos aqui os clientes, os amigos que vêm aqui, né, para cumprir as normas, né, para que todos possam se alimentar e voltar para suas casas com segurança. Marcelo, os dias e horários de atendimento de vocês aqui, nessa época agora? Olha, nós começamos a assar aqui o atendimento a partir de 18 horas, que vai até lá para as 23 horas, né, estende um pouco até meia-noite às vezes, né, mas assim, logo falando, cumprindo as normas, né, e sempre orientando uns aos outros. E a gente agradece aí a cada cliente, cada amigo que comparece aqui, que sempre nos contribuiu, que ajudou nós, e através também do Espetim Campana, a gente sempre ajuda algumas famílias necessitadas. A gente, às vezes, faz alguma cesta básica, ajuda pessoas, às vezes, a comprar um medicamento. O que a gente pode fazer dentro do esforço, a gente faz também esse esforço para ajudar o próximo também. Então, cada um que vem aqui sempre está fazendo esse esforço também com nós, que através de pessoas e amigos nós possamos, né, ajudar o próximo. E vocês também estão servindo, continuam servindo lanche, além do setinho, do concreto, do incompleto? Nós fazemos aqueles lanchos sempre gostosos, gostosos que vocês faziam? O lanche, por enquanto, está parado. Vai começar, em breve nós começaremos. Mas, por enquanto, dê uma pausa, né, para a gente não tumultuar muito, na cozinha também. Então, a gente dá uma parada no lanche, por enquanto. Mas, em breve, nós voltaremos. Aí, como foi na época, a gente vem aqui, você avisa, já convida o pessoal, né, Marcelo? Isso. A gente vai estar comunicando aí, através aqui das redes sociais, nosso amigo J. Fortunato, que sempre está aí marcando presença aqui no Espeitinho e ajudando nós aí na comunicação aí. É isso aí. Nós agradecemos você, em nome do canal TV NET e do nosso programa J. Fortunato. É, obrigado.